Eu quero tratar agora sobre a previsão de chuva forte também para os próximos dias. Nós tivemos muita chuva nessa sexta-feira, alguns transtornos. Uma pessoa morreu num deslizamento de terra em São Bernardo do Campo. Se a gente olhar de novembro do ano passado para cá, já são cinco mortes aqui na região em decorrência desses prejuízos por causa de temporais, três só nesse ano, dois desaparecidos. O que a gente pode esperar para esses próximos dias? Olha, Lívia, nós tivemos um alerta da Defesa Civil que foi emitido de quinta-feira até domingo. Ele tem vigência até domingo agora. Fortes chuvas que iam cair principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo, também na faixa leste do estado. Então, nós temos ali chuvas que também caíram no Vale do Ribeira, Litoral Norte, na Baixada Santista. Mas nós tivemos principalmente um castigo maior ali na região metropolitana. Então, São Bernardo do Campo, infelizmente uma pessoa faleceu em um deslizamento de terra em uma residência. Outras residências, são seis residências, elas vão passar agora por uma análise, uma vistoria da Defesa Civil Municipal ali de São Bernardo do Campo para checagem se vai ser, sei lá, se eles vão ali retirar as famílias ou não. Também nós temos ali a questão de Juquitiba, que foi muito afetada pelas chuvas. Também nós tivemos diversos pontos de alagamento em Juquitiba e uma pessoa que estava tentando passar em um ponto de alagamento acabou sendo arrastada pela enxurrada e o corpo de bombeiros continua nas buscas dessa pessoa e, além disso, em Parelheiros um veículo teria sido arrastado com uma pessoa no seu interior e também o corpo de bombeiros segue nas buscas. Nós temos aí duas pessoas que desapareceram em decorrência das chuvas de ontem, uma pessoa que faleceu desde 1º de dezembro até agora. Nós já contabilizamos cinco pessoas que faleceram em decorrência das chuvas, principalmente de quedas de árvore e também das enxurradas. Por isso que nós sempre orientamos, viu, Lívia, para que as pessoas não entrem em locais de enchente, não enfrentem a força das águas, porque 15 centímetros de água pode arrastar uma pessoa e 30 centímetros pode arrastar um carro. Então nós sempre orientamos que as pessoas tenham essa percepção de risco e evitem se expor ao risco, não entrando nessas áreas de alagamento. Tem previsão de muita chuva no estado, capitão? Olha, Colombo, a gente tem ainda a previsão de chuva hoje, no sábado. No domingo começa a perder força decorrente de uma frente fria que veio do sul do país e entrou aqui no estado de São Paulo. Mas nós também temos essas chuvas de verão que aconteceram na segunda, na terça e na quarta. Então a gente tem a umidade vinda do corredor amazônico e também a umidade oceânica. Esse calor, esse abafado típico do verão, junto com essa umidade, acaba se chocando e gera essas chuvas que a gente chama de tempestade. É uma chuva com o tempo mais curto, só que ela acontece sempre no meio para o final da tarde e acaba caindo de forma bem severa com rajadas de vento. Então isso vai acontecer durante o verão em vários momentos. Lógico, esse alerta da frente fria vai até domingo, mas durante a semana nós podemos ter essas chuvas de tempestade também em alguns momentos aqui no estado de São Paulo. Nós conversamos com o capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, a quem agradeço mais uma vez a entrevista e desejo que o fim de semana seja relativamente tranquilo para todo mundo por aqui, né, capitão? Muito obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigado, Colombo. Obrigado, Kobayashi. A Defesa Civil está à disposição da Jovem Pan sempre.